Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o 40 trabalhar Construiu o hospital Equipou e melhorou Aspaldou todos os baileiros A cidade renovou Trocou a planta de carros Tá chegando novos ônibus Confesso não achei Dos lugares onde andei Ninguém melhor como o 40 Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o 40 trabalhar Deixa o 40 trabalhar Construiu o hospital Equipou e melhorar Equipou e melhorou Equipou e melhorou Aspaldou todos os baileiros A cidade renovou Trocou a planta de carros Tá chegando novos ônibus Confesso não achei Confesso não achei Dos lugares onde andei Tem ninguém melhor Tem ninguém melhor Como o 40 Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o 40 trabalhar Construiu o hospital Equipou e melhorou Aspaldou todos os baileiros A cidade renovou Trocou a planta de carros Tá chegando novos ônibus Confesso não achei Confesso não achei Dos lugares onde andei Tem ninguém melhor Tem ninguém melhor Como o 40 Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Pra Goiabó melhorar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o 40 trabalhar Construiu o hospital Equipou e melhorou Aspaldou todos os baileiros A cidade renovou Trocou a planta de carros Tá chegando novos ônibus Tá chegando novos ônibus Confesso não achei Dos lugares onde andei Tem ninguém melhor Tem ninguém melhor Como o 40 Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Pra Goiabó melhorar Deixa o 40 trabalhar Construiu o hospital Equipou e melhorou Aspaldou todos os baileiros A cidade renovou Trocou a planta de carros Tá chegando novos ônibus Confesso não achei Dos lugares onde andei Tem ninguém melhor Tem ninguém melhor Como o 40 Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Pra Goiabó melhorar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Deixa o perto trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar Tá na hora de continuar Deixa o 40 trabalhar Construiu o hospital Equipou e melhorou Aspaldou todos os baileiros A cidade renovou Trocou a planta de carros, tá chegando novos ônibus Confesso não achei, dos lugares onde andei Ninguém melhor como o quarenta Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o quarenta trabalhar Construir o hospital Tá na hora de trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o quarenta trabalhar Construir o hospital Tá na hora de trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o quarenta trabalhar Construir o hospital Equipou e melhorou Aspondou todos os bairros A cidade renovou Trocou a planta de carros Tá chegando novos ônibus Confesso não achei Dos lugares onde andei Ninguém melhor Com o quarenta Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Deixa o pé do trabalhar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de avançar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o quarenta trabalhar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de continuar Tá na hora de continuar Pra Goiabal melhorar Deixa o pé do trabalhar Tá na hora de avançar, tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar, deixo 40 trabalhar Construiu o hospital, equipou e melhorou Aspaldou todos os bairros, a cidade renovou Trocou a planta de carros, tá chegando novos ônibus Confesso não achei, dos lugares onde andei Ninguém melhor como 40 Tá na hora de avançar, tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar, deixo o perto trabalhar Tá na hora de avançar, tá na hora de continuar Pra Goiabó melhorar, deixo o perto trabalhar Tá na hora de avançar, tá na hora de avançar, tá na hora de avançar